3 Divulgações, o Moral de Codó 3 Divulgações, o Moral de Codó 3 Divulgações, o Moral de Codó 4 Divulgações, o Moral de Codó 4 Divulgações, o Moral de Codó 4 Divulgações, o Moral de Codó Segura aí Segura aí Festa boa, festa bonita, festa bonita Festa boa, festa bonita, festa bonita Segura aí Segura aí Eita, bordoada de força, menino Sozinha, piseiro novo, papai Aí, ó Outra boa E o Maranhão é terra da Macigo E o Maranhão é terra da Macigo Sozinha, piseiro novo, pé E o Maranhão é terra da Macigo E o Maranhão é terra da Macigo Só no machucado Olha, cinza, cinza Quem sabe, ó Eu quero ver o quê? Quero ver você dancer Quero ver você dancer E pega-se a mulher Joga-me o lado, joga-me o outro Na cima, cê de vaga Pega-se a mulher Joga-me o lado, joga-me o outro Na cima, cê de vaga Olha, olha, olha Agora Agora o quê? Agora 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 Segura Agora Segura Quero ver você dançar, quero ver você dançar Forró da dança É, ó, e pra que eu samos lá Ó, cabalhé, bom de forró É do meu tempo Pensou em gesto, quando tava dançando Danci, meu chico e vai, vai Agora vai, agora vai Agora Agora Brás divulgações O estourado dos paredões Porra Se eu gostasse de mulher Ó, putaria, ó, putaria Eu tô ensinando soda Aqui só tem mulher fiel Aqui é, eu conheço Aqui só tem fiel Olha, olha Olha, olha Ó, dá pra arrombar Ó, o forró Ó, como é que tu ia Ó, olha o sucesso aí Mano, saco Ó, olha Vem, bebê, me diz onde cê tá Tá tenho saudade de você Tá tenho saudade de você Festa boa Igual no chão É sempre assim Você liga E eu ligo pra você E não dá mais pra esconder O que você sabe fazer o quê? Eu tô querendo Vai! E eu sei que E eu sei que Ah, eu tô querendo relembrar Segura! Descendo, subindo Eu sei que tu dói Eu sei que tu dói Ah, segura aí E eu sei que E você liga E eu ligo pra ti E não dá mais pra esconder Quem sabe aí Quem sabe aí Quem sabe Eu tô querendo o quê? Eu sei que tu dói Eu sei que É JM MJ Tá até pertinho MJ Produções é vítima DJ Jouquedo É o melhor papai Sim É o homem das festas grandes Quer lembrar Se tá lá no meu colo Vim roguer Tá sendo subido Segura! O dói de forró Começou agora Hoje até cinco da manhã Segunda-feira é feriado Vai! 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 Segura aí Manhozinha Fizeram Boa! Olha! Bora, bora Que hoje é dia Chama as amiguinha Que gostada Cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Passada brava Chama as amiguinha Sequência de botadão Quem? Sequência de botadão Acunha, acunha, acunha Ela só quer botadão E vai ser Ela só quer botadão Sabe tudo, sabe tudo E vai ser paco Ela só quer segura Mandadão e rebolado Vai ser paco Ela só quer botadão Cê dá mal, hein É DJ João Pedro O melhor Bora, DJ João Pedro Segura Segura aí Eu tô ensanjando o saco É pro DJ Nayuto Segura Mota sucesso do CD Segura aí Fazia a briga do meu papai É pro DJ E ela aparece Oh, menina Tá comendo E linda, linda, linda No bolo de frente E do sustento Menina Coxa Canal Brás Divulgações Coxa, coxa Segura aí Segura aí Segura aí Bota pra roubar O DJ João Pedro Pra só ser vendo Tá gravando E ela aparece Me dança sim Oh, menina Como dança Não dá Para só E que linda, linda Vamos lá E frente A bordada de forró Tira o olho, gente Vai Ah, ah, ah Olha aí Ela aparece Só ser Me dança sim Oh, vai, 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 vai Compadre, vai Eu disse Eu disse Oh, menina Oh, menina Oh, menina Oh, menina Bota pra roubar What? Segura E por que você me deixou E por que você me deixou Solidão Você não tem um tostão Me deixou Aqui sozinho Eu errei a letra Oh, menina Você me deixou Solidão Você não tem Horacão E o seu Te quero dizer E o seu amor É só pra mim E quero dizer Que te amo Comece a amar Tirtinha, bora Quero te amar Quero te amar E ser feliz Oh, oh Quero te amar Olha, olha Quero te amar E ser feliz Meu de Deus Ropei Meu de Deus Ropei Da Cunha Minha galera de Gonçalves Medita aqui Só curtindo o forró É Aí sim Olha, olha Melão do mendigo Aí Meu de Deus Juntei Na costa Essa é nossa Olha, olha, olha É o famoso Come-quê Até ligo Mestre Ninguém Vive Sempre abandonado Doido Pra você Bem Aí Ela se chegou Compreendendo o mendigo E pensou no seu marido E aí Ele se entregou E o mendigo Aproveitou No carro Fez um motel O mendigo é cruel Aí O vidro Embaçou o DJ Canal Brás Divulgações Foi na pegada Do João Pedro Que ela se apaixonou E toma Ai Tome amor Tome amor Meu de Deus Foi doido E toma Amor Lame de amor E Foi na pegada Do mendigo Que ela se apaixonou Segura aí É o dia Que o ser Um É o famoso Comi Que até ligo Pra ser Conheca Vivo Sempre abandonado Doido Pra fazer Menem Tô pegando O mendigo Vem Pensou no seu marido E aí Ele se entregou E o mendigo Aproveitou Do carro O fez o motel O mendigo É cru Bora A cunha A cunha E toma Na mão Sucesso nos paradões Essa é nossa Vai E toma Na mão Lame de Deus Morri Foi na pegada Do mendigo Que ela se apaixonou Ai Ui Ui Ai Toma Na mão Toma Na mão O mendigo E doido E toma Na mão Lame de Deus Morri Foi na pegada Do mendigo É cru Segura Segura Eita coisa boa Bora Eita Dona amor Dona amor Dona amor Dona amor DJ João V Tá gravando DJ Tá gravando Como na sexta grana Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa Da pegada Do mendigo Que ela se apaixonou Segura 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 Sucesso Do CD Segura Segura Segunda feira Embarco Meu paredão Vou chamar Os meus amigos Pra fazer reunião Vai ter novinha Doida pra fazer besteira A nossa reunião Vai rolar a noite inteira Lá tá bem Tá maluca Tá que tá A novinha enlouqueceu E tá doida Doida pra sentar Doida Doida pra sentar Doida pra sentar Segura Segura Segui Canal Brás Divulgações Ó forró Na sexta-feira E gabudeu o varelo Sextou 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 Ó Vá ter novinha Doida pra fazer besteira A nossa reunião Vai rolar a noite inteira Ela tá bem Tá maluca Segura Deixa o pau Caia a sonha Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Segura Roda pra roubar Sextou Sextou Bateu saudade Tô nunca mais Me ligou Tô deu saudade Descente No quarto Água Saudade Tá queijando a malvada Tá queijando a malvada Água Água Saudade Falando em descente D.J. J.J. João Seja bem-vindo na festa, vai! Segura! Seja bem-vindo na festa, vai! Segura! Tô me sentindo carente, com boca mais de licor Bateu saudade, no quarto, botão do terror Saudade, ó que cada mal rato Começou agora, começou agora! Saudade, ó tá mais alegre, tá, lado do DC e jo 느�ro Ai, ai, ai... Cunha! Ai, ai, ai... Eu gosto quando você gosta, beloved서�ade de negocio Meu bom dia, mas... Ai, 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 acredito não Assim é pra viver Gocinha é bom demais, gente Ai, 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 ai Eu gosto quando você gosta Começou lá de perigo, ó Zacunha Oi, meu cumpadre, uma artistinha Começa a artistinha Canal Brás de Rui Ações Ô, meu cumpadre Sucesso no CD Vai, vai, vai Sucesso no CD Assim eu fiz Vou te botar no dedo A novinha nega a visão Te botar na guia Em menor de um minuto Eu vou te levar ao céu Eu vou te caducar E fazer o enel Vou te botar o quê? Vou chegar ao ladrão Em menos do minuto Eu vou te levar ao céu Eu vou te caducar E fazer o enel É de um, é de um, é de um Eu vou te caducar Eu vou te caducar E fazer o enel Segura aí Segura aí E o dança Jão do sol Até pra cor Amanhã tem Terezinha Amanhã tem Terezinha Vou te rodar no outro domingo Vou voar no rumo A aldeia A aldeia Se é nóis Em menos do minuto Eu vou te levar ao céu Eu vou te caducar E fazer o enel Vou te botar na pensura Ou por doada de forró Em menos do minuto Eu vou te levar ao céu Eu vou te caducar E fazer o quê? Eu vou te caducar E fazer o enel É de um, é de um, é de um, é de um Ah, se eu gostasse de mulher Xempa É de um, é de um DJ Zampano Eu vou te caducar E fazer a, 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 a Segura, segura, segura Eu vou te caducar Atualizei Segura aí É de um, é de um, é de um Bora Assim, 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 ó Eu não quero mais namorar E tá chegando E o que fiz com a minha ex Eu vou fazer com Eu vou dar um tchau Como presente de Natal Sarra, sarradinha E namorá não pode Nosso sentimento Agora sarra, sarradinha E namorá não pode Nosso sentimento é só um grupo de bagote Sarra, sarradinha E namorá não pode Nosso sentimento Agora sarra, sarradinha E namorá não pode Nosso sentimento Segura Sozinho Eu piseiro É não Pesadão Cuento, mano Eu te amo, porra Não, vai cantar aqui Canal Brás Divulgações Aqui não tem fresco não Fresco é nó mesmo Canta, mano De amo Esse cara é demais Amor ele demais Então Eu não quero mais namorar E tá chegando Carnaval Doni 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 Não, vai cantar aqui Como um presente de Natal Sarra, sarradinha E namorá não pode Nosso sentimento Agora sarra, sarra Rapaz O Cleiton Esmagreceu, rapaz 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 Tá fininho Arrasa, sarra De namorá não pode Nosso sentimento Só Bota mais uma Rapaz É Eu sei Eu sei Quem nunca rodou Embriagar Quem nunca rodou Nessa cidade E quando ela acordou Levando a porta De quem mais sentiu Saudade Quem Ontem foi Chorei na calçada Fiz besteira Hoje Só tinha uma mensagem Dizendo se é louco Louco, louco E pra gente Volta Se vai Até que Nascer De novo Até a próxima Mas se liga Se é ruim Me sentou Até a próxima Vida Mas se liga Se é ruim 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 Mas se liga Se é ruim Se é ruim Se é ruim Se é ruim Até a próxima Vida Meu DJ João Pedro Cê nem pensa Me liga E me liga Toda a torcida Cê não viu Na sua Vida Toda a torcida Volta pra adorar Oh, 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 oh O nome dele É Cleito Banear Quem no carro Não lembra E a garra E quando Não está Não deixava Não vai dar lugar Quem no carro Não nessa cidade E quando acordou Tava na porta De quem mais Sente saudade Oh, oh, oh Chorei na calçada Fiz besteira E oh, oh, oh Ozelpe Cê é louco Louco, louco E pra sempre Cê volta Cê vai ter que nascer De novo Segura aí Segura, segura Até a próxima Vida E se liga Siga, cura Siga, cura Siga, cura Siga, cura Siga, cura Sucesso aí Eu tô ao vivo, papai Tô ao vivo Eu tô sonhando Siga, menino Siga, cura E os teus pais Também aceitem Tua casa Meus amigos Eles estão na balada Mas se vou descer Embrançar Eu vou ler Você nunca ligou Você não deu valor A partir de hoje Nosso Eu vou meter louco Não importa o que dizem Ei, Jovem Dentro de sua vida Eu vou prejudicar Agora eu tô sem Quem sabe Conta aí E tem que amaré E eu sou E tem que amaré Tem que amaré Essa noite, essa noite, essa noite DJ da Ilma Eu danço hoje no saco do fim Outras faixas vinhas sempre em tua casa De aqui não posso te ver, vou sair Meus amigos já estão na balada Segunda-feira é feriado Moringata Tio do preguiçoso Você é o menor do valor Bastilhoso, não Ei! Já fui, deu pra mim Não importa o que dizem, eu não vou voltar Agora eu tô solteiro e todo mundo canta E vai, vai, vai E tem que abraçar no Tem que abraçar no Tem que abraçar no Essa noite, essa noite Tem que abraçar no Tem que abraçar no Tem que abraçar no Essa noite, essa noite Ei! Amor Segura aí Vem cá, baré Amorçada aqui dia 26 de agosto Nessa semana que vem, na outra Dia 26 de agosto, sexta-feira Aqui no Clube do Valdivino Vai ter de volta em seu jogo do sol Cabeludo e Adão, viu? Cabeludo e Adão, todo mundo convidado É, Adãozinho e Cabeludo Tudo é a mesma coisa, viu? Vamos lá, e lembrando também que Dia 9 de setembro, aqui no Clube do Valdivino Produção de MJ Produções Vai ter Paredão do Bombom E Paredão do Beto Som, viu? Todo mundo convidado E dia 14 de outubro, vai ter Pesadão e Banda Paredão Mário Motos E Paredão do Beto Som Aqui no Clube do Valdivino Todo mundo convidado E dia 7 de setembro, a grande festa tradicional Do meu parceiro Xepa Produções 7 de setembro Encontro de Paredão no Clube do Xepa Cleitomania vai fazer a festa, viu? Também nesse dia Vai ser bom, vai ser bom Bora, bora lá, Aziel, meu parceiro Aziel Só lembrando, manda a luz especial Meu parceiro Xepa Meu parceiro Da Carretinha do Desmonteiro Aqui com a gente Também minha parceira Liane Aguiar Que está marcando presença aqui Com a gente, curtindo A Moçada de Cajazeiras A Moçada da Xixá Do Cantagalo E a Moçada também Só tem esse aqui Do São João Que está marcando presença aqui Com a gente, viu? Nosso parceiro Xaga Alô, Clayuta Eletricista Também marcando presença MJ Produções Bora Bora Quer falar aqui? Arrocha, minha filha Alô, Daniel Do Bolão da Sorte Olá, pessoal Que festa bonita, hein, gente? Olha só O DJ João Pedro Está de parabéns Por esse evento Sucesso aí Eu tô ao vivo, papai Eu tô ao vivo Eu tô sonhando o céu Tá, menino? Fazia a pinceira E os teus pais Também aceitem Pra casa Meus amigos Eles estão na balada Fazia e vou dançar Embrançar Alô, lô, lô, lê Você nunca ligou Você não deu valor A partir de hoje nosso Eu vou meter louvor Não importa o que dizem Eu tô à sua vida Eu vou criticar Agora eu tô sem quem sabe Conta aí E tem que parar E tem que parar E tem que parar Tem que parar Essa noite Essa noite Essa noite Essa noite Essa noite Segura, papai DJ Daí Eu tô Eu tô Eu sou junto Eu sou junto Só que eu tô Fim Outras Fais São minhas Sempre em tua casa Já que não posso te ver Vou sair Meus amigos Já estão na balada Segunda-feira É feriado Moringata Tio do preguiçoso Você Eu tô no valor Tio do preguiçoso Ei Já foi Deu pra mim Não importa o que dizem Eu não vou voltar Cada um do seu ouvido Eu vou criticar Agora eu tô solteiro E todo mundo Conta aí Fai 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 E tem que parar Essa noite 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 Essa noite Essa noite Ven Agora Segura Vem, cabane! Ei!